Olá meus amores! Bom meninas, muito tempo que eu não gravo vídeo, né? Porque eu estava sem celular, eu ainda estou no celular, mas tá pra chegar aí, então vai ser mais fácil pra poder gravar vídeos e tirar fotos. Pra capa do vídeo também. Então eu parei um pouquinho de fazer vídeo até eu conseguir meu celular, porque não tinha como fazer a capa do vídeo sem celular. Não vou entender, né? Não vou entender mais ou menos. Mas agora eu estou de férias e dá pra tirar foto com o celular dela, né mãe? Então vamos lá, vou mostrar as duas coisinhas que eu comprei, que assim, minha mãe acho que foi muito, mas pra mim foi pouco, não foi muita coisa. E tem colar, tem acessório, tem maquiagem, mas é pouquíssima coisa. Roupa, sapato e uma bolsa. Vou começar pela melhor coisa, que é a bolsa. Só tem uma só, porque minha mãe não me deu outra. Oh menina boba! Então meninas, eu comprei essa bolsa aqui, que ela é muito linda. Tá vendo? Olha, ela tem uma cor assim, que vai com tudo. Eu adoro essas cores que vai com tudo. Você põe uma roupa vermelha e pode... Uma roupa toda vermelha assim e pode pôr uma bolsa, gente. Pode pôr uma bolsa bem simples, gente. Não tem nada de mais. Não é da... do Hugo. Vitor Hugo? É Vitor Hugo o nome da marca da bolsa? Eu acho que é essa. Mas essa aqui não, gente. Essa aqui é daquelas lojinhas bem baratocinhas. Tá vendo? Ela não tem nada, ela é bem simples. E dentro, gente, ela é muito fofa. Olha. Olha como que ela é por dentro, gente. Que perfeição. Linda, né, gente? Linda. E eu paguei... Eu paguei... Eu paguei 20 reais essa bolsa, gente. Eu adoro que é uma coisa barata. Olha, tem esse bolsinho aqui. Parece um material bonzinho. Bonzinho. Não é um material que a gente fale. Meu Deus. Vai durar minha vida toda. Né? Como a Vitor Hugo. É Vitor Hugo? É Vitor Hugo. Não é esse Vitor Hugo, Hugo, sei lá. Roupa, gente. Eu comprei essa casa aqui. Que ela é muito linda, gente. Eu gostei muito dela. Por quê? Aqui ela dobra. Espera. Aqui ela é dobrável. Ela é dobrável, gente. Tá vendo? Ela é meio capre, né? Aquelas... Parece que é capre. Mas ela não é capre. Ela vai até... Até aqui mesmo, gente. Até aqui mesmo. E aí, se acostando... Quarenta... Gente, quarenta e nove e noventa nessa calça. Quarenta e nove e noventa. Olha. Olha. Eu não sei quanto ela era aqui. Era sessenta e nove e noventa. Ela foi pra quarenta e nove e noventa. Fala pra mim, você não foi um assado. Foi um assadão. Outra peça de roupa foi essa aqui. Ela é linda, gente. Ah, gente. Aquela é da C&A. Da C&A? Deixa eu ver se é da C&A, gente. Essa calça aqui é da C&A. Da C&A. E essa blusinha aqui, gente. Deixa eu ver se eu deixo. Ela é bem bonita, tá vendo? Ela é meio transparente, gente. Vocês podem ver, tá vendo? Mas se você pôr algo preto, se é um preto por baixo, não vai aparecer nada, né? Eu acho. É da Marisa. E eu tiro o preço, mas eu acho que ela foi trinta reais, tá vendo? Ela é manga três quartos, tá vendo? Ela é muito linda. O material dela é bem fininho, gente. Não esquenta nada. Nada. Mas eu acho linda, até por ver, né? Eu não acho que vai dar pra usar, entendeu? De noite. De noite. De noite. Dá pra usar. Tá escrito isso aqui, que eu não sei o que é isso. Tá escrito, mas... Né? De menos. Essa blusa, sei. Isso dá forever. Tá forever. Gente, ela é muito linda. Todo mundo falou dessa blusa ontem. Eu usei ela ontem, tá, gente? E... Todo mundo falou dessa blusa, gente. Todo mundo, todo mundo. Ela tem uma cor só, tá vendo? Ela é bem simples, então você pode pôr qualquer coisa por baixo que não vai ficar feio. Pode pôr uma calça estampada, pode pôr uma saia estampada, que não vai ficar feio, gente. Eu amei. De verdade, amei mesmo. Ela também não tem aquele tecido super grosso, que te esquente muito. Mas pelo preço, valeu a pena, gente. Ela foi R$ 59,90. E isso aqui, gente, foi as minhas últimas comprinhas de roupa. Por enquanto, né, mãe? Gente, isso aqui... Eu não sei muito o que explicar desse negócio. Mas ele é tipo um... Não é um casaquinho, gente? Ela é aberta... Ai, não sei. Eu vou tentar mostrar pra vocês no corpo. Vou tentar mostrar pra vocês no corpo como que ela fica. Eu achei ela maravilhosa, gente. É maravilhosa. Ó. Aqui tá muito próximo. Ela é assim, ela fica até aqui, tá vendo? Até aqui ela fica. E aqui, ela... Tá vendo? Ela fica bem aberta. Gente, que coisa perfeita. Linda, gente. Linda demais. Olha. Muito bonita, né? Ela vai até aqui, ó. Aqui é mais compridinha. Bem saudita. Gente, eu amei ela. E assim, como vocês sabem, a Marisa atualmente tá com aquele negócio de preço banana. Que é 70% de... Gente, 70% de desconto. Mais do que a metade do preço. Então tem muitas peças remarcadas, né? Que era um preço, agora é outro preço. Muito mais barato. E, gente, eu não tinha uma peça assim, cinza, no meu guarda-roupa. E eu achei essa aqui por R$39,99. Ela era R$59,99 e foi para R$39,99. Eu acho que valeu super a pena. Ela tem uma cor só. Também muda com tudo. E a última pecinha também foi essa blusa aqui, tá vendo? Ó. É tipo um cardigan, mas ele não fecha. Ele não tem botão. E assim, ele é mais comprido na frente. Então é bem diferente. Deixa eu ver se dá pra provar. Olhem. Gente, lindo, né? Ele fica assim, ó. Eu amo cardigan ficar assim, ó. Também mais compridinha, assim, na manga. E ele, gente... Ele é bem grandão. Dá pra vocês verem, ó. Ele fica maior aqui, ó. Tá vendo? Fica maior. Ele é muito lindo, gente. Muito perfeito. Perfeito. Tá vendo? Olha, não vai ver se ele é mais comprido na frente. Ele é muito lindo. O dele é super em conta também, gente. Desfiou aqui, gente. Desfiou. E assim, eu não... Quando eu cheguei, até que eu vi ele, sabe? Na loja da Cinemariz. Eu vi ele. Aí eu falei assim, ah... Não sei, né? Aí... Mas eu não peguei na mão. Puxei assim pra ver pelo cabide. Somente eu dei assim, né? Aí, quando eu cheguei mais perto, peguei na mão e peguei mais direitinho. Eu falei, hum... É esse beijo que eu vou pegar. Porque ele também, gente. Você pode usar ele com uma peça... Com uma roupa mais extravagantezinha, assim. Tipo, na cor. E pode pôr ele pra ficar uma coisa mais simples. Gente, olha só. Ele era R$79,90. Aí foi pra R$79,95. Aí depois foi pra R$19,99. Olha. Olha isso. Tá vendo? É que embaixo desse preço aqui tem outro preço, gente. E assim, gente. Pra quem não sabe, eu tenho uma página lá no Instagram. Que é especialmente pra isso. Pra achadinhos. E lá eu tiro foto das peças que eu achei barata. Eu não posso não trazer pra casa. Mas eu tiro foto pra vocês que tem roupa barata, gente. Eu ponho resenha de produtos. Eu ponho muita coisa. Se você imaginar, tem de tudo lá. Tem de tudo, tudo mesmo. Então, gente. Sigam lá. É super legal pra vocês verem o que tem na loja. O que que... Né? Sabe o que vale a pena ir lá? Então a gente mostra isso pra vocês. Junto com a minha amiga Twin ajuda a achar esses achadinhos aí pra vocês. Sigam lá, gente. Como. Ponto. Assim. Sigam lá, gente. Vocês vão gostar bastante. E tem um Instagram pessoal que é Thay Cardoso na live. Voltando pro visto. Então eu fui comprar o meu presente dos dias do namorado. Não deu pro meu namorado da mês passado. Aí ele falou que me deu esse mês. Eu falei, tudo bem? Beleza? E ele me deu esse mês. Mas antes, vamos usar a bota que a minha mãe me deu. Eu queria muito, muito mesmo. Minha mãe me deu. Vem nessa caixa aqui da minha Marte. Da minha Marte. Ai, como tá pesada. Da minha Marte. E é essa bota aqui, gente. Tá vendo? Ela tá bem comum, assim. Tem bastante gente usando ela. Tem alguns que acham branca aqui. Tem alguns que acham mais diferentezinha. Aquelas mais pesadonas, sabe? Mas eu queria essa aqui mais simplesinha. Tá vendo? Tem cardaço. Tem... Tá vendo? Isso aqui, ó. Eu trouxe mais pra vocês. Ela é muito linda, gente. Eu gostei muito dela. Até fiz uns looks bem legais com ela, gente. E ela foi 160. Paguei 160 nela. Tá vendo? É linda. Perfeita. Perfeitinho. E a outra... Foi o que meu namorado me deu. Obrigada, meu amor, pelo presente lindo e maravilhoso. Desafurado, você me deu. Eu amei. De verdade, amor. Amei. Que foi essa bota perfeita. Gente, olha essa bota. Vocês estão vendo essa bota? Olha. Olha isso. Olha a frente. Olha por dentro. Gente, é a coisa mais perfeita. Essa bota aqui é perfeita, gente. Perfeita e linda. Olha essa bota. Que linda, linda. Mas como eu estava junto, eu vi o preço dela. Não lembra a loja. Me perdoem. Eu não sei que loja que era. E ela foi 150. Mais barata que a amarela. Mais barata que essa. E essa aqui é um pouquinho mais bonita. É mais bonita, né, gente? Mais bonita, com certeza. Bom, de maquiagem, não foi muita coisa, como eu disse pra vocês. Foi esse batom aqui, gente. Que tem resenha lá na página do Instagram. Como ponto assim. Sigam lá, gente. Essa marca aqui. Ó. Can, can, can make up. Olhem. Olhem, gente. Tá vendo? Gente, esse batom. Esse aqui. Gente, é a coisa mais perfeita. Olha que batom lindo. Comprei. E que... Da igreja do meu namorado. Estava vendendo. Estava vendendo. Minha sogra. Aí eu cheguei lá. Vi que era maquiagem. Já tinha a minha atenção já, né? Aí eu peguei e fui lá e falei assim. Me lhe lhe esses batons. Você tem quanto? 5 reais. A cor desse batom número 7. Vocês vão ver muito minhas fotos do Instagram. É maravilhosa. Isso é maravilhoso. Gente, comprem, 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 comprem. Olha a coisa que é ruim dele. Não vou falar. Eu não vou falar. Porque eu vou deixar vocês irem lá na página V. Esse rímel aqui também está lá na página V. Resenha completinha pra vocês. Esse aqui dá vão. Big Impact. Não sei se vocês ouviram falar nessa marca. Mas, gente, também. Não alonga tanto. Dá mais volume do que alonga. A resenha está lá, gente. A resenha está lá completinha. Vão lá. Instagram como ponto assim. Acabando, gente. Está acabando, Jesus. Falei demais. Falei demais. O que são esses dois colares? Maravilhosos. Gente, é. Olha. Veja de tudo. Esse colar aqui. Está vendo? Olha. Ele é assim. Na frente. E assim por trás. E na minha mente. Muito linda. Eu pensei o quê? Eu posso usar de duas formas. E é isso que eu vou fazer. E é isso que eu fiz ontem. Eu usei assim. Está vendo? Aí eu vou em outra ocasião. E eu uso assim. Está vendo? Que está indo ao lado agora. Assim. Está vendo? Gente, eu amei. Amei mesmo. Eu paguei R$10. Foi aqui perto. Aqui na minha casa. Gente. Mais certo. Para vocês comprarem o igual. E olha. Tem noção. Com esse look aqui. Tira nesse aqui, claro. Olha como ele fica lindo, gente. Ele dá aquele realce. O outro lado fica mais bonito ainda. Olha. Está vendo? Ele não fica assim. Tão jogadão. Está vendo? Olha. Ele fica assim mesmo. Gente, que coisa mais perfeita. E daí esse raiz, gente, vale muito a pena. Esse aqui eu comprei um prata, né? Porque, né? Para dar um contraste. Porque eu tenho só coisas douradas. Que foi esse aqui. Está vendo? Ele bem jogado. Bem estiloso. Outro lado dele é assim. Mas eu não vou usar ele assim. Claro. Não dá para usar ele do outro lado. Mas ele é perfeito, gente. Olha. Lindo, né? E essas foram as minhas últimas comprinhas dos últimos meses para vocês. Foi exatamente isso que eu comprei. Não tem mais nada. Tá, gente? Ai, estou feliz porque eu estou normalmente gravando vídeo para vocês. Estava morrendo de saudade de estar aqui. Deixar de ficar com a câmera aqui. Gravando vídeos. Empolgada. E logo, logo, vou mostrar para vocês o meu novo celular. Vou fazer uma comparação entre o celular que eu tinha e o celular que eu comprei agora. Então, eu vou mostrar para vocês o que são as diferenças, o que eu achei do meu celular. E se você tiver aplicativo, eu já falo para vocês. Mas eu vou fazer um quadro aqui no meu canal que é a app da semana. Então, vocês ficam ligadinhas porque vocês vão ter a app da semana, gente. Vai ter, tipo, um app que eu descobri na semana que eu vou falar para vocês o que eu achei, o que eu... Né? Então, vocês vão ver, tá bom, gente? Então, se você não é inscrito, se inscreva aqui, por favor. Por favorzinho. Se inscreve. Por favor. Obrigada. Bom, gente. Então, foi isso, tá bom? Foi minhas comprinhas no mês de maio, de junho e de julho. E eu não sei se... Eu já acho que esse mês ainda eu vou comprar algumas coisinhas, mas eu venho aqui mostrar para vocês, prometo. Se não, eu mostro lá ou no meu Instagram pessoal, que é thaycardozosunderline. thaycardozosunderline. Ou, se não, eu ponho lá no como assim. A resenha, especificamente, eu ponho lá no como.assim, tá bom? Então, eu vou lá. Sigam, tá bom? Então, muito obrigada. O Facebook, tudo. Todas as redes sociais eu vou deixar aqui. E quando chegar o meu celular, eu vou fazer snapchat pra você. É bom, gente? Então é isso, meus amores. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!